Ela Dormiu Se era um sonho Há algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei cinzas de rosa Nem penso em cantar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela Dormiu No calor No calor dos meus braços E eu acordei Naquele amor A noite inteira 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 e eu acordei A noite inteira A noite inteira E eu acordei A noite inteira Legenda Adriana Zanotto